Você tentou lutar com toda a tua força Mas não foi o bastante para conseguir Enfrentar a multidão que vinha contra ti Enfrentar a multidão que vinha contra ti Todos me diziam que você não iria conseguir Conquistar os sonhos do teu coração E de repente sem perceber Realmente você viu seu sonho morrer Sem nada poder fazer clamou Mas parece que ninguém te ouviu Chorou mas não teve a quem recorrer Mas conheço alguém que quer e pode mudar o teu viver Ele é Restaurador de sonhos Restaurador de vidas Restaurador de sonhos Restaurador de sonhos Restaurador de sonhos Restaurador de vidas Entregue sua vida no altar de Deus 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 E verás o que Ele vai fazer Sabe aquele sonho que você sonhou Que o inimigo fez você pensar que acabou Ele está sendo restaurado pelo meu Senhor Ele está sendo restaurado pelo meu Senhor Sabe essa infernidade que te alcançou Que fez você pensar que tua vida acabou Você está sendo curado pelo meu Senhor Você está sendo curado pelo meu Senhor Pois Ele é o melhor restaurador Pois Ele é o melhor restaurador Você está sendo curado pelo meu Senhor Você está sendo curado pelo meu Senhor Ele confunde os médicos da medicina Quando eles dizem que não tem mais saída Ele chega e transforma a morte em vida Ele chega e transforma a morte em vida Ele está sendo curado pelo meu Senhor Restaurador de sonhos Restaurador de vidas Restaurador de sonhos Restaurador de sonhos Estão sentindo a presença do Senhor neste lugar Estão sentindo a presença do Senhor neste lugar? Aqueles que são espirituais Aqueles que estão ligados no trono da graça Estou cantando aqui e você está recebendo de Deus Algo muito grande Deus vai restaurar os teus sonhos, meu querido Receba a bênção de Deus sobre a tua vida nesta noite Ô Glória Eu não tenho medo de chorar, sabe por quê? Porque a mão do Senhor é como um lenço que enxuga as minhas lágrimas E a tua também Eu não tenho medo de chorar, sabe por quê? Obrigada.